É um novo que foi lançado. Ela foi lançada agora no Natal, né? E eu não tinha, eu não tinha, eu não podia jogar, porque como tava tendo muito trabalho, muito barulho, né? A hache da Talente. A melhor chacereza. A mais rápida das héroïnas. Vaincada por Typhoon. Eu não me transformei em Lyon. Você transformou muitas pessoas em muitas coisas. Faut vraiment que j'arrête de picoler. E essa foi, tu péris, hostia. Você está sempre lá. Eu sinto algo de outro em você. Ele está com um grande. ... Mas é um de me E C LAR. Disperse-se. Dissimule-se por Typhoon. E tudo. Ah, tu não gostou muito da câmera? É, tem gente que, tem gente que não gostou, mas eu testei em off e eu, tá de boa. Não! Não! Mas não é possível. Não é possível! Chipsa! E, portanto, nós não tínhamos que o início. Olha isso, como está o outro. foi um dos presentes de natal que eu ganhei um dos presentes de natal que eu ganhei o meu filho super, amém, peut-être que eles são bonitos ele sabia que eu tava querendo né porque tu sabe até até eu fazer um pedido assim de dizer pra galera eu queria que eu quero esse jogo aí eu ia ter que esperar mais ele ele fez na escondida sem dúvida em off tu não tem que imaginar como que tá o meu personagem em off o tempo que eu joguei em off e tá muito forte agora agora é tem que ir onde tá 200 e... tentei poucos metros mais ou menos deixa eu recuperar aqui algo tentei na... tu sabe que 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 essa dinâmica de de machado tu sabe muito bem não tinha como você usar um machado muito rápido igual a espada tá vendo não tem como mas quando por exemplo o machado quando eu começar a desbloquear o nível de de capacidade dele tu vai ver o dano é o dano que ele dá é horrível cara muito grande o que ele quebra por exemplo a vantagem desse machado é que ele quebra a guarda do inimigo entende mais bora voltar aqui e tem que ir pra lá quando eu começar a desbloquear a maioria das das missões assim de principais vai ficar muito bom pra mim eu faço isso pra recuperar essa espécie toda porque ela ela aumenta muito rápido o que dá a impressão nesse jogo é que eles pegaram um pouco de tudo assim as idéias de diversos jogos de aventura mundo aberto e tudo e produziram com um novo personagem entende bora é pra cá que eu tenho que ir de Vogel é é e é é é ar é é é é muito engraçado essa ela Bem, bem, bem. Está vendo a vantagem do machado é que ela quebra totalmente a guarda do inimigo. Isso ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho que subir lá em cima e passar para o outro lado. Mais cobumelo, beleza. Até que está dando para ir bacana. E por exemplo, tem vezes que quando você quebra as árvores e tem essa moedinha aqui e essa moedinha aqui tem como a gente desbloquear muita coisa boa para as armas em si. Bora lá. Ou para cá mesmo. Boto tudinho as ervas que você sempre tem. Ah, está vendo? Sempre eles me dão alguma coisa. Estão vocês? Ah! É uma corcone? Eles existem? Que é essa lua? Peu-être qu'en approchant discrètement... ... 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 Épuisante! Baku está esquentando a santão. Sauf que eu sou immortel. Tudo bem, não é a pena me lembrar. Par de Deus! Eu acho que eu posso levantar uma montaña! Se só esses brassards, você pode desplacê-se. Não, mas você não quiser me abraçar, não mais? Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Me pede pra ir pra ali, naquela árvore em forma de tartaruga. Bora ver. É, eu vou ter que ir lá mesmo. No começo fica, 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 fica muito difícil, né, porque o personagem não tá totalmente bem forte, né. É, eu vou ter que ir lá. Aqui... Aqui... Tem muita coisa Outra... Outra pedra Mudou vai Primeiro posto E... Aos pouco vai aumentando Uma coisa boa aqui Beleza Agora... Tem que ir lá pra aquela... Aquela pedra lá A bela... Ah não, aquele local Local Não, ali é... Não, é pra cá pra frente Hum... 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 Ah, eu acho que tem coisa aqui Tá... Deixa eu ver... Aqui... Hum... 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 Bora ver aqui... Hum... Tá bom... Hum... Aê... Eu vou te salvar, eu te prometo! Bon alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger, là? Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide aux mystérieux étrangers, mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'il approchait du temple d'Apollon, et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'art. Oh oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi? C'est ce qui est arrivé à Métis? Je la croyais chez sa soeur à Babylone. Oups! Tu t'as ouvindo aí o que eles tão falando? Ah, é muito engraçado. Antes de ele matar a mulher, ele se transformou ela em mosca pra comer ela. Credo que horror. Eu vou subir aqui. Pcppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Flash da Polon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se não faltou nenhum cofre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.